Lara Croft? Tomb Raider? A origem da vida. Você já ouviu esse filme? Esse filme com a Angelina Jolie. Gatíssima. Eu tenho duas cópias de Tomb Raider aqui, porque eu comprei sem querer, achando que eu não vi. Bruh? Tu ouviu, né? Ele falou que uma tá toda esporrada, ele teve que comprar a outra. Tá colado, não te entendi. Eu não consigo conversar. Eu não consigo conversar nesse canal, a gente tenta falar sério. O DVD não roda mais. É colado. Rodando é melhor. Caralho. É igual a pasta de dente, né mano? Como assim? Tu passa a pasta de dente no pau? Porra, não. CD, né mano? Ah tá. Ah tá. Enquanto eu vou escovar o pênis. Dos outros.